O cooperativismo é uma marca forte em Santa Catarina, famílias que se unem em prol de um bem comum. E neste setor não podemos deixar de falar das cooperativas de crédito, que vem ganhando grande espaço nos últimos anos. É a união em busca de avanços, principalmente na agricultura. A agricultura é considerada a força do país. Nas últimas décadas, o crescimento foi impulsionado por investimentos em tecnologia, conhecimento e segurança na produção. Neste mesmo tempo, ganharam espaços modelos de cooperativa, seja na venda de produtos ou no acesso ao crédito. Uma pesquisa divulgada recentemente comprova a estreita ligação neste assunto. O cooperativismo de crédito existe há mais de 100 anos, mas foi principalmente a partir de 1980 e 1990, após resoluções do Banco Central, que o sistema passou a se expandir com maior força. As vantagens das cooperativas de crédito foram a presença mais forte em cidades e regiões onde os bancos tradicionais ainda não haviam chegado. Seu Pedro, hoje presidente do Cicobi Alto Vale, é um daqueles agricultores que tinha muita dificuldade. Quando eu lembro, a gente vendia o leite, eu morava em Salete e vinha aqui em Rio de Janeiro para receber. E a nossa vida era, assim, bastante difícil na hora de fazer a lavoura. A gente tem dificuldade de crédito e você sabe, quando a gente está iniciando, né, fica, assim, muito restrito o crédito. Não tinha. Seu Rude, morador de Lontras, foi outro agricultor que já no começo trocou as grandes instituições pela cooperativa. Na época, que era um banco que era associado, não era de outros, né, era nosso, né. Existem 967 cooperativas de crédito em atividade no Brasil. O número de cooperados passou de pouco mais de 6 milhões em 2013 para mais de 9 milhões em 2017. Um crescimento anual de 8%, ou seja, em torno de 60 mil novos cooperados a cada ano. Só os depósitos representam uma quantia de quase 100 bilhões de reais. Apesar das grandes cifras, um dos fatores que levou a este número foi justamente a simplicidade, que faz toda a diferença para o Melito, que mora na Itofava, em Rio do Sul. O atendimento é o principal. Eu acho que não tem uma coisa tão boa que você chegar em qualquer lugar e você ser bem atendido. E você chegar lá, você pede extrato, você é bem atendido pelos caixas. Eles fazem o possível, até quase o impossível, para resolver os seus problemas. Então, para que a gente quer coisa melhor? É que nas cooperativas, os cooperados não são considerados clientes e sim donos do banco. E pode não parecer, mas na opinião dos entrevistados na pesquisa, esse foi o principal motivo escolhido para entrar em uma cooperativa. É um atendimento mais humano. Entrando lá, eu me sinto em casa, na minha própria casa, pelo atendimento das pessoas que estão lá. Outro diferencial é que as cooperativas de crédito devolvem as sobras no fim do exercício. Neste sentido, se nos bancos tradicionais os recursos se concentram nas mãos de famílias ou donos, nas cooperativas de crédito, o dinheiro permanece nas regiões. É que as coisas são decididas ali junto ao Conselho de Administração, o Conselho Administrativo, que são os diretores, e eles conhecem a realidade realmente do cooperado da região. É uma coisa que vem de cima para baixo, lá do Brasil. Além das linhas de financiamento dos governos federal e estadual, as cooperativas também trabalham com linhas de crédito próprias. Aquele dinheiro rápido que faz tanta diferença. Então, eles trabalham com os juros mínimos possíveis, né, para atender o cooperado naquelas emergências, sabe. Está dando tanta queda de energia, para comprar um gerador. Há um capital de giro, quando chega dezembro, está precisando colocar safra para dentro e está com dificuldade de giro. A cooperativa tem também linhas nesta área. Dentre as cooperativas de crédito, a Cicobi é a maior do país, com mais de 4 milhões e 300 mil associados. No Alto Vale, são 17 pontos de atendimento. E em cada município, tem prestação de contas anual. Então, você vai lá no município, onde é que ele está ligado à cooperativa, presta a conta, faz a confraternização, o cooperado, ele diz o que gostaria que fosse feito. A gente chega na Cicobi, a gente é bem atendido, ele se esforça para fazer um bom trabalho, e poucas despesas com manutenção de conta. Tem um monte de facilidade e ainda, no final, gera lucro. Facilitar o acesso ao crédito, ser recebido, como o Rude disse, como se estivesse chegando em casa. E o melhor de tudo, fazer parte de uma cooperativa que faz a agricultura evoluir. Então, quando eu lembro, de lá onde eu vim, no mesmo lugar hoje, onde tem internet, o pessoal acessa o sistema, né? Esses dias, por coincidência, eu paguei alguém fazer uma silagem lá para mim, e terminou o serviço, pedi para o rapaz como que deu o serviço, ele falou, já, ele tinha conta no Cicobi, eu tinha, já entrei e transferi meu recurso lá dentro da roça, sentado no trator. Legenda Adriana Zanotto